Olá, meu nome é Melissa Laranja e este vídeo, embora tenha esse título, é sobre como nós lidamos com relacionamentos, rejeição e como isso afeta a cultura do estupro que nos cerca. Existem diversos ditados populares que eu odeio. Um deles é ajoelhou, tem que rezar. Primeiro, porque ele parece bastante pornográfico. Segundo, porque as pessoas utilizam ele com um tom bastante pornográfico. E terceiro, que eu nem sou religiosa. Vou contar um caso para vocês. Era uma vez eu pegando um rapaz. Por incrível que pareça, isso acontece às vezes. Estava eu pegando o rapaz, e aí papo vai, papo vai, mano aquilo, aquilo na mão, a gente está se beijando, aquela coisa toda, e o rapaz fica esquisito. E eu penso, bom, o rapaz não chegou esquisito, ficou esquisito depois. Alguma coisa que eu estou fazendo está errada. E aí eu perguntei com uma pessoa adulta que eu sou, que está acontecendo de errado, que eu estou te incomodando, que está doendo alguma coisa, se eu não gosto que eu pegue aqui ou acolá, porque, né, a gente pergunta essas coisas, que é absolutamente normal. Ao passo que o menino me responde o seguinte, não está ótimo. É porque você me pega igualzinho o meu ex, e eu estou me sentindo estranho. Aí eu parei, falei, então, você quer não continuar? O menino olhou para mim com um olho desse tamanho, falando, mas não tem problema? Ah, você está bem? Está gostando? Não, não estou muito bem. Então, a gente para, né, porque, assim, você não está feliz, não está gostando, não há nenhuma razão para eu continuar o que eu estou fazendo, porque você não está afim. Mas você não vai ficar chateado? Eu estou na minha casa, no meu quarto, no conforto meu lá, eu só abri uma porta. Sim, eu estava jogando LOL. Você chegou, a gente começou, você não gostou, você vai embora, eu vou continuar jogando LOL. Quem gastou o dinheiro do táxi? Foi você. Eu estou ótima. E aí, eu venho para ele ver, amado, duas coisas para você. Primeiro, terapia, que é importante, né? Se você está ali, feliz, com o pau na mão, já ereto, e você não consegue se concentrar, porque está lembrando dos namorados, porque tem alguma coisa aí que não está bem resolvida. Mas mais importante do que isso, quando você não está feliz, numa relação sexual, avisa para a pessoa, e ela continua, o nome que é de dar isso, é estupro. E aí, diversas vezes na minha vida, quando eu não estava muito feliz com o que estava acontecendo, ou quando a pessoa não estava muito feliz com o que estava acontecendo, eu parava e falava, não está adiantando, ninguém está feliz aqui. E a gente faz outra coisa, a gente liga um videogame, pede uma pizza, você vai embora para a puta que te pariu. Interessa, alguma coisa vai acontecer que não é sexo, porque afinal de contas, ninguém é obrigado a transar sem estar afim. E aí você pode me perguntar, mas Melissa, oh Melissa, como é que fica a sua autoestima, ao saber que o rapaz não quer mais transar com você? Fica ótima. Fica ótima, porque eu não tenho mais idade para acreditar que as pessoas sempre se encaixam sexualmente umas com as outras. Eu cresci, agora sou mulher, tenho que encarar com muita fé. Não, mentira. Eu cresci e não tenho mais paciência para esse tipo de coisa, de que você tem que se esforçar para um sexo maravilhoso. Gente, fazer o menor esforço possível para um sexo é tentar estar feliz, deixar a outra pessoa feliz. Tem alguém que não está feliz, você tenta de outra forma. Alguém que continua não feliz, você para. Para. Tem uma coisa que me ajudou muito com rejeição, que é o seguinte, ninguém, absolutamente ninguém, é obrigado a transar comigo. Nem ia gostar de mim. Ia ir com a minha cara. Pode transar comigo sem ir com a minha cara? Pode ir com a minha cara e não transar comigo? Eu estou bem. Ninguém é obrigado a transar com ninguém, a achar ninguém interessante, a achar ninguém atraente. Se eu sair da minha casa todos os dias pensando que todo mundo que eu achar interessante tem que me achar interessante também, eu vou surtar, galera. Porque, né, a gente passou da adolescência. Na adolescência, qualquer coisa era coisa, né? Na adolescência, os irmãos estão lá, você está lá que nem um cachorrinho tarado, querendo acoplar em absolutamente qualquer pé de mesa. Agora, não tem mais essa necessidade que eu cresci, dei uma olhada nas minhas relações, né? Pensei, olha, isso realmente não é exatamente o que eu quero, vamos refazer essa ideia, não estou afim, não vou fazer. Porque isso significa ser dona em torno do seu próprio corpo, do seu próprio libido, do seu próprio desejo. Isso quer dizer que eu sou uma pessoa que lida maravilhosamente bem, com rejeição? Claro que não. Eu fico na fossa, eu me sinto mal, tem discos que olham para mim no espelho e falam, eu preciso de uma operação de papada urgentemente, quantos queixos tem aqui? É uma pergunta de vestibular, entendeu? Dá para colocar na não específica de matemática. Eu tenho em alguns momentos que eu quero enfiar um saco de papelão na cabeça, e inclusive eu fiz isso no chá de Melissa com a Nina Condorna, porque eu ia me sentir o quê? Humilhada. Não quer dizer que eu sou a pessoa mais lua e leão do mundo. Eu tenho lua e leão. Mas enfim, eu também tenho medo de rejeição, eu também tenho receios de não ser desejada, mas eu sempre passo do pressuposto que ninguém é obrigado a gostar de mim. E isso pode se desenvolver de várias formas. Por exemplo, a gente cria várias expectativas em relacionamentos como se as pessoas tivessem o tempo inteiro que querer a mesma coisa que a gente quer. E às vezes a gente nem quer, mas deseja que o outro queira, entendeu? Eu não quero namorar, mas como assim essa pessoa não está perdidamente apaixonada por mim e eu sou maravilhosa? Sim, você continua sendo maravilhosa, mas ela não está perdidamente apaixonada por você. São duas coisas que no caso não tem nada a ver uma com a outra. E é um problema que também desenvolve outras questões. Essa ideia de todo mundo que, se você ajoelhou, tem que rezar, se você já está ali, tem que terminar o que você está fazendo, se você começou o sexo e tem que terminar, é parte da estrutura que a gente tem da cultura do estupro. Porque na cultura do estupro, é comum se ouvir em papos sobre pessoas que foram abusadas, ah, mas ela já tinha tirado a roupa, ah, mas ela é uma prostituta, ah, mas ela é casada com ele, como assim ela não quer transar? Todas essas situações, as pessoas são forçadas a fazer sexo, porque a sociedade a expressiona quando elas não querem e quando elas dizem não, depois de dizer sim, o seu não é totalmente ignorado, são problemáticas. E elas são problemáticas que a gente precisa urgentemente rever nas nossas relações. Nós não queremos forçar ninguém a transar com a gente. Forçar e convencer as pessoas a fazer sexo com a gente não é seduzir as pessoas, não é fazer você ser interessante, é fazer você ser uma pessoa bem babaca. Então, para você que tem o hábito de se sentir muito mal porque as pessoas não querem ficar com você, não se preocupe, provavelmente você também não quer ficar com elas tanto assim, você só está bem preocupado ou bem preocupada de ser amado. Isso é um problema comum e está super aceitável, mas supera, fica na bad, supera que você vai encontrar alguém que goste de você ou não e você aprende a gostar de você sozinho. E se você tem o hábito de continuar transando com as pessoas depois de elas dizerem que não querem mais transar com você, parabéns! Você é uma pessoa que abusa sexualmente das outras, por mais que você acredite que não. Se elas ajoelharam e decidirão não rezar, mas chupar a sua piroca, agradeça. Se ela ajoelhou e decidiu rezar em arrependimento, peça desculpa, bote tudo de volta dentro da sua roupa íntima e vá para o caminho da roça. Era só isso que eu queria dizer. Eu vou sair por ali. Se você gostou desse vídeo, você compartilha. Se você não gostou desse vídeo, você compartilha. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada! Agora vamos ao que interessa. Melissa Lorange está solteira e quer ficar com você. Se você acha que é uma pessoa digna deste corpo, corpinho rechanchudo, cheio de maquiagem na cara, com plástico na cabeça, por favor, envie o seu currículo vitai para demelissalorange.com e tente o azar de ser parte da minha vida amorosa.